Ô morena, já tem um tempo que eu sinto sua falta Quanto tempo tem que tu não dá um sentadão pro pai? Quanto tempo tem que tu não me nota? Hoje eu estourei, tu tá querendo voltar Mas deixa eu te passar a visão da minha vida Não quero mais é que eu voltei pra putaria Deixa eu te passar a visão da minha vida Eu não quero mais é que eu voltei pra putaria Tacando nelas todo dia E tu em casa quem diria Com saudade da nossa vida É que eu voltei pra putaria Tacando nelas todo dia E tu em casa quem diria Com saudade da nossa vida Pega a visão, instalou de Santos Outra parada, entendeu? É só o de puro gráfico É pra putaria, não vou ver só até o final Ô morena, já tem um tempo que eu sinto sua falta Quanto tempo tem que tu não dá um sentadão pro pai? Quanto tempo tem que tu não me nota? Hoje eu estourei, tu tá querendo voltar Mas deixa eu te passar a visão da minha vida Não quero mais é que eu voltei pra putaria Deixa eu te passar a visão da minha vida Eu não quero mais é que eu voltei pra putaria Tacando nelas todo dia E tu em casa quem diria Com saudade da nossa vida É que eu voltei pra putaria Tacando nelas todo dia E tu em casa quem diria Com saudade da nossa vida É que eu voltei pra putaria Tacando nelas todo dia E tu em casa quem diria Com saudade da nossa vida E tu em casa quem diria Com saudade da nossa vida E tua que falta E tua que falta Obrigado.